Dia 14 desse mês vai ter jogo na Arena da Amazônia, entre Brasil e Uruguai, nas eliminatórias da Copa do Mundo. A apresentação da carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid será obrigatória para a compra de ingressos. O torcedor precisa comprovar a imunização. A segunda dose precisa ter sido aplicada pelo menos 15 dias antes da partida. O documento deve ser enviado pela internet no momento da compra do bilhete no site até o dia 11 desse mês. Quem tomou a segunda dose em prazo menor que os 15 dias deve apresentar teste negativo para a Covid. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1 e também nos acompanhe em nossas redes sociais.